oi 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 mas favor como é que vocês estão em casa tudo bem estão se cuidando direitinho, sempre tendo os cuidados, lavando as mãos, as hands com água, com sabão, para estar sempre se prevenindo, caso vocês possam, que não é o correto, saírem, mas usar sempre a máscara, então se cuidem e cuidem toda a família para que possam estar protegidos, certo? Porque está muito complicado, mas vamos para a nossa aula, vamos dar continuidade da nossa lesson, na unidade 5, as cores ao nosso redor, ok? E hoje nós vamos para uma prática, certo? Uma prática, vamos fazer a prática hoje, o teacher vai fazer com vocês também, ok? Então, convido você aí a pegar os seus materiais, você vai pegar a sua tinta guache, certo? Pegar a tinta, o pincel, né? Uma vasilhazinha, um copo, alguma vasilhazinha com água, certo? Um pão ou algum papel para estar enxugando para não ficar as cores misturadas, certo? E o seu bulking, nós vamos para a nossa prática. Nós tínhamos parado aqui na página 48, não foi? Tente mandando vocês fazerem. Agora nós vamos para a página 49, que é aqui. Nós vamos fazer a nossa prática, certo? Que está aqui. Nós vamos fazer as cores e ver que cor vai formar misturando as cores, ok? Então, let's go! Ok, guys, nós temos aqui, olha só, vamos para a nossa activity aqui, olha só. Color according to the color, cloud and white, né? Pinte de acordo com as cores das nuvens, e escreva. Certo? Temos aqui, olha, red, repeat, red and blue, red and blue, vermelho e azul. Aí eu vou pegar o vermelho e o azul, né? Olha só, o pincel tem que estar limpo, certo? O vermelho, primeiro, está dizendo o que? Red. Eu vou pegar a cor red. Eu vou fazer um exemplo aqui em outra folha, você vai fazer no seu bulking, você vai fazer aqui. Mas eu vou te fazer em outra folha só para fazer um exemplo, olha. Aí você vai, primeiro o red, né? Você pinta a nuvem direitinho de red. Depois está dizendo o que? Olha, blue, né? Aí eu vou para o blue, olha. Aí eu vou misturar. O Titi colocou demais, blue. É já. Tem que ser pouco, porque o pincel foi muito forte. Vocês estão observando, né? Direitinho aqui, como foi que ficou. Olha só, what color is it? Que cor é essa? O red mais o blue ficou, formou o que cor? A cor? Purple, né? Purple. Então você vai escrever aqui, ó, o nome Purple. Depois de eu misturar duas cores aqui, vou ver que cor que formou e vou colocar, escrever o nome. Vamos para mais uma. Aqui agora, ó. Blue and Yellow. Ok? Blue and Yellow. Mas primeiro a gente tem que lavar para não ficar misturado, que não vai dar certo a mistura da cor, certo? Eu vou... Primeiro que está dizendo o que? Blue. Vou colocar blue, olha só. Blue... Sempre o blue quer vir muito. Depois está dizendo o que? Yellow. 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 Ortega quer ver, olha só. Esse é o mesmo, eu o Toca Põe bem, deixa eu fazer esses dois exemplos, aí vocês vão fazer em casa. Olha só, essa cor aqui foi o quê? Red, Blue, deu Purple. Essa cor aqui o Teach misturou o Blue e o Yellow, que cor formou? What color? Green. Very good. Formou a cor Green. Aí você vai colocar... Aí você vai escrever a cor que formou, a que formou Purple e a que formou Green. O Blue com o Yellow formou Green e o Red com o Blue formou Purple. E aí vocês vão assim fazendo as outras cores. Depois misturar Yellow com Red, depois Red com Green, depois White com Black. Aí vê que a cor vai formar e você vai colocar o nome. White com Red vai sendo assim, vai ficar tudo certo. Ok? Vocês entenderam direitinho? Do you understand? Do you understand? Ok. Qualquer coisa que vocês não entenderam, pode estar mandando mensagem para o Teacher. Pode estar ligando que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Vamos para a nossa próxima atividade. Muito bem, nós vamos agora continuarmos aqui, certo? Students, agora na page 5 aqui, página 50. Observe só que aí nós temos alguns materiais em uma mesa, tipo essa, né? Uma mesa com os materiais nessa mesa. Aí temos uma pergunta, ó. O Enza de Kertion responda às questões. Letra A. Letra A. Vamos lá. Na letra A. Na letra A nós temos aí. How many books can you see? How many books can you see? Quantos, né? Quantos livros, certo? Azuis você consegue ver. Aí você vai, certo? Olhar aqui direitinho, contar quantos livros, certo? E vai colocar dessa forma. O que a gente vai fazer um exemplo. Não só o número, vai colocar. Olha o exemplo que a gente vai colocar aqui, olha só. Eu vejo, eu posso ver quatro livros azuis, certo? Ok? E assim para todos. A Letra B. Temos assim. Can you see seven yellow books? Can you see seven yellow books? Tá dizendo o quê? Você consegue ver sete livros amarelos? Yes ou no? Se você conseguiu contar seven, yellow books, você vai colocar yes. Se você não conseguiu, se não tem seven, coloca marco um X em no. A Letra C. Letra C. What color are you raising? Que cor são as borrachas? Né? Ok? Que cor são as borrachas? Então você vai ver que cor são as borrachas. Aí vai colocar they are. Aí o nome das cores da borracha. A Letra D. How many pink pencils can you see? Quantos lápis de cor rosa você consegue ver? How many pink pencils can you see? A Letra I. A Letra E. How many black pencils can you see? How many black pencils can you see? Quantas canetas pretas você consegue ver? Você vai observar aqui na estantezinha e ver quantas black pencils. A Letra F. Letra F. E o último está dizendo. Can you see grey pens? Você consegue ver canetas cinza? Yes ou no? Certo? Aí você vai marcar um X. Ok? Nossa próxima página. Temos aqui, olha só, temos aqui algumas questions. A nossa 5 questions. Now answer the questions about your classroom. Está dizendo o que aqui? Está dizendo agora, responda as questões sobre a sua sala de aula. Então nós não estamos na sala de aula, você pode responder de acordo com a sua visão. Certo? Temos Letra A. How many pencils are there? Quantos estudantes há em nossa sala? Vocês sabem. Aí você vai colocar, né, quantos estudantes tem em inglês. O número em inglês. Letra B. How many school bags are there? Quantas, né, estudantes, quantas mochilas há na sala, né? Então, a mesma quantidade dos colégios. Todos usam uma mochila escolar, né? Então, Letra C. What are the colors? Certo? What are the colors? Que cores são? Então, ficando aqui na nossa sala, você pode colocar a cor da sua mochila. Letra D. Look at your teacher. Né? Look. Please look at your teacher. Olha para o seu professor, certo? What color you teach you're in? Que cor o seu professor está usando? Look. Que cor que o teacher está usando? Olha só. Você vai escrever a cor aí, aqui, né, que o teacher está usando. E na nossa questão 6, temos aí, ó. Listen to your teacher and call the hurts. Ouça o professor e pinte os corações. Olha só. Vamos pintar o hurts. Primeiro hurts aí, ó. Aqui nós temos a nossa questão 7. A nossa questão 7, nós temos aqui, olha só. O right, né, if the sentences are true or false. Tá dizendo o quê? Escreva as frases. São verdadeiras ou falsas? Se for verdadeira, você vai colocar um T. Se for false, você vai colocar um F. Vamos lá. Você observa bem a imagem. Bem direitinho. Look. Aí, e o book. Aí nós temos assim, ó. The grass is blue. The grass is blue. Quer dizer o quê? A grama é azul. Observe. A outra aí, ó. As árvores são verde e marrom, né? A outra. The fountain is orange. A fonte é laranja, né? Então, você vai marcar. Na nossa última question, certo? Na nossa última question, aqui, Você vai recortar, certo? Algumas imagens de revista, o jornal, Ou o que você tem em casa. Você vai recortar e colar aqui. E depois vai escrever o nome das cores de cada objeto que você colou. Certo? Você vai recortar e vai colar aqui. Certo? Escrevendo o nome das cores das figuras que você colou aqui. Tá bom? Students. Do you understand? Então, have a nice day. Tenha um ótimo dia. E bons estudos. Certo? E estou aqui à disposição para ajudar vocês em alguma dúvida, Em alguma questão. Ou você pode estar... Eu vou estar à disposição de vocês. Ok? Então, se o... Tchau, tchau. Obrigado.